Boa noite. Nessa segunda-feira eu tenho a oportunidade de conversar com um dos jornalistas mais celebrados do Brasil, uma pessoa da minha colônia, também descendente de árabe, amigo pessoal e uma pessoa que é encantadora, para falar o mínimo, e querida por muitas pessoas, independentemente de posicionamento ideológico, visão de mundo, uma pessoa do jornalismo impresso, enfim, uma longa trajetória e eu tenho a honra de receber nessa segunda-feira meu querido Juca Kfuri. Boa noite, Juca. Boa noite, Haddad. Na verdade, a honra é toda minha e estamos vivendo, estamos começando a viver, a partir de agora, uma verdadeira inversão de papéis, como eu pus no blog para chamar para a nossa conversa, porque, em regra, quem tem que te entrevistar sou eu, e não o contrário. Vamos ver que bicho dá essa experiência. Olha, eu vou te dizer o seguinte, eu já tenho um tempo já que estou entrevistando as pessoas e eu uso muito esse espaço, não só para apresentar para o grande público, pessoas conhecidas, mas a partir de uma outra percepção, uma percepção pessoal minha, mas eu acabo me valendo dessa experiência para aprender sobre temas que são do meu interesse e, obviamente, que acabo podendo contribuir, de alguma maneira, pela presença pública que eu tenho, ou mediante artigos ou mediante palpites que eu dou dentro do partido, acabo podendo contribuir também, também, de alguma maneira, com a construção de uma sociedade melhor do que essa que a gente está construindo. Então, você é uma figura muito interessante pelos posicionamentos que você tem, pela maneira como você se coloca, pela abrangência dos temas que você trata. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito hoje e tenho certeza que os nossos ouvintes aqui vão também apreciar muito esse papo. Eu queria começar, Juca, perguntando se você tem ainda vínculos, de alguma maneira, com os teus ascendentes do Líbano, ou se está todo mundo no Brasil. Na verdade... Porque tivemos esse acidente recente em Beirute. Isso é terrível, né? Eu não sei se você se sente como um Patrício, porque o meu pai era libanês, então, quando acontece alguma coisa no Líbano, dói na carne. Eu queria te perguntar isso, em função do acidente. A minha relação é mais distante, Fernando, pelo seguinte. O meu avô veio do Líbano criança com os pais. Ele era de Basquintas, que é uma vila que fica lá nas imediações de... Já não sei das imediações de onde. Mas, enfim. E gozado, porque o meu avô não fez questão nenhuma de ensinar árabe para os seis filhos que teve. E o meu avô, Fernando gozado, ele me lembro disso, assim, é um caso da família. Eu tinha um amigo judeu na Guerra dos Seis Dias. Eu fazia curso técnico de administração de empresas no Liceu Eduardo Prado, em 1900... Quando houve a Guerra dos Seis Dias, em 1967, e o Rubens entrava na sala e me via, tapava um olho. Fazia como se fosse o Mosh Dayan, que foi quem dirigiu as tropas de Israel na Guerra dos Seis Dias. E eu contei isso num almoço dominical lá em casa, e a minha avó, casada com o meu avô libanês, minha avó Noemi, ficou indignada. Dizendo, você tem que bater nesse menino. Como é que você permite uma coisa dessa? E o meu avô, nunca me esqueci disso, falou, Noemi, bobagem, Noemi, bobagem. Não existe nação árabe. Ali são 12 tribos que se detestam. E eu fiquei muito com essa impressão, entendeu? E o fato é que eu tenho muita vontade de conhecer o Líbano, mas eu não conheço. Eu nunca fui ao Líbano. Enfim, não tenho esse laço. Meu pai não falava uma palavra de árabe. A não ser os palavrões, evidentemente. Esses eu sei. Mas eu não tenho essa... Agora, nem por isso, obviamente, o que aconteceu lá foi uma coisa de deixar todo mundo, a humanidade, perplexa. Aquilo foi uma dor terrível, realmente uma dor terrível. Sabe por que eu resolvi te fazer essa primeira pergunta? Porque eu queria saber se você, em algum momento da sua vida, pelo fato de ser descendente de libaneses, se você sentiu alguma forma de preconceito no Brasil, em função de ser neto de imigrante? Não, 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 Fernando, não. Tem aquela coisa, as pessoas, a ignorância das pessoas. Eu jogava basquete e me chamavam de turco. Sim. Isso você sabe. Essa confusão existe entre os árabes e os turcos no Brasil. Mas, de fato, não, nunca me senti discriminado por causa disso. Poucas, muita gente erra o sobrenome. O Roberto Tivita mesmo, que foi meu patrão durante 25 anos, o editor Abril, me chamava de Cafuri. Não havia o que fizesse ele aprender que não era Cafuri, era Kfuri. Mas, não, nunca senti. Nunca. Você sentiu? Alguma vez? Não, eu nunca senti. Inclusive, você falou do Roberto Tivita, que era judeu. Isso. E uma das coisas que meu pai chamava muito a atenção da família era o fato de que, no Brasil, aqueles preconceitos religiosos tão comuns no Líbano, eles se diluíam aqui. Então, eles falavam, aqui, muçulmanos, judeus e árabes, convivem, casam entre si. Tenho vários amigos libaneses que casaram com judias e vice-versa, judeus que casaram com libanesas. O Felipe, meu filho mais moço que você conhece, é filho de uma judia. Uma judia. Fui, fui, fui. Quem fez o bar mitzvah dele foi o saudoso Rabino Sobio. Subi e peguei o Torá. Coisa que, em tese, é proibidíssima. Mas não, realmente não tem. E o meu avô era ortodoxo. Como o meu avô, que era padre ortodoxo. O meu avô não era só ortodoxo, era padre ortodoxo. Porque o padre ortodoxo é não celibatário. Então, ele pode constituir família. Foi exatamente o caso do meu avô. O que é muito mais inteligente e saudável. É mais saudável, eu acho. Acho melhor. Não sei se é porque não existiria, se eu visse o celibato. Mas eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Mas, Juca, essa questão me remete à questão do racismo no futebol. Te perguntei de preconceito. Esse tema do racismo voltou com tanta força no período recente. Acho que tem duas coisas no Brasil que estão assustando um pouco. A primeira, que tem a ver com os nossos antepassados, que é a confusão de religião com política. Isso não dá certo. Em nenhum lugar do mundo deu certo. Isso mais divide do que une. Uma coisa é religião. Vai lá, vai na sua igreja, professa sua fé. Maravilha. Quando você mistura isso com política, a confusão é grande, porque o conceito de nação e o conceito de religião não conseguem se adequar na modernidade de maneira estável. Então, quando você mistura as duas estações, você tem conflito. Ou seja, você quer que o Estado deixe de ser laico e passe a puxar a brasa para a sardinha de um grupo, por maior que ele seja, o outro grupo vai ficar se sentindo preterido. Então, isso a gente aprendeu com os nossos antepassados. Política é política, religião é religião. A melhor coisa é não misturar. Onde mistura, a briga é grande. E a outra coisa que está recrudescendo no Brasil, e tem um pouco a ver com o futebol, porque a gente tem visto uma escalada, pelo menos de manifestações racistas no futebol. Como é que você percebe esse fenômeno hoje? Ele é desde sempre... Ele é desde sempre, só que ele era normalizado, para usar uma expressão que, infelizmente, está em voga, porque nós conseguimos ter um governo que normalizou mais de 100 mil mortes pela Covid-19 no país. Então, coisas que eram ditas nos campos de futebol eram tratadas com normalidade. Não, isso aí é coisa de futebol. tanto a homofobia quanto o racismo. Ah, tudo bem chamar o outro de bicha. Não, chamou de crioulo, dando uma boa, é provocação de jogo. Ninguém chamava o outro de branco. Nem chamava o outro de homem, de macho. Mas era normalizado. Felizmente, passou a não ser. Passou a não ser. E nego começou a pôr o dedo na ferida. Dizer isso aí não pode, isso aí não pode, isso aí não pode. Agora, veja. É o exemplo que eu sempre gosto de dar, Fernando. O Brasil teve, de 58 para cá, quando foi campeão do mundo, na Suécia, uma porção de jogadores eleitos melhores do mundo. Primeiro o Didi, depois o Pelé, depois o Garrincha, o Pelé de novo, o Ronaldo, fenômeno, o Ronaldo, o Gaúcho, o Rivaldo, o Romário, a Marta, a Marta, e apenas um branco, o Kaká. que de todos, era o único que não se pode dizer, não era gênio. Era um bom jogador, sem dúvida, tanto que foi eleito naquele ano, mas ele era muito mais um atleta perfeito, que num ano, por se dedicar e tal, brilhou e ganhou com justiça o título. Todos os demais eram negros, e eram gênios. Você não tem um treinador brasileiro, que tenha disputado uma Copa do Mundo pela Seleção do Brasil. O treinador negro brasileiro que disputou uma Copa do Mundo foi o Didi, dirigindo a Seleção do Peru, em 70. Você não tem um dirigente de clube negro no Brasil, a não ser na Ponte Preta. E ele se elegeu vice-presidente e acabou assumindo a presidência. Não precisa dizer mais nada. Não precisa dizer mais nada. Os técnicos, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, você tem o Roger Machado, já há algum tempo treinador, e não tem mais ninguém. Então, estudar a medida de como é vetado... É incrível. É incrível. É incrível. Num país que é sempre bom a gente lembrar, de maioria negra. De maioria negra. Agora, então, na verdade, para que tem servido? Quer dizer, toda esta discussão. Haddad, não sei se você sabe, eu participo. E tem muitos ex-jogadores brancos que são técnicos. Vários, né? Nossa! Inúmeros, né? Inúmeros, né? Tele Santana era jogador, Filipão era jogador. Zagallo era jogador, Rogério Senna era jogador. Dunga. Dunga era jogador. Sinto. Esses todos foram técnicos de seleção brasileira e foram para a Copa do Mundo. Aí, morreria morena. Negros, não. Que incrível isso. Adade. Sabe, a gente não se dá conta, né? Se ninguém chama atenção, a gente não se dá conta. Adade e goleiros. Goleiro, pegaram Barbosa em 50, como Cristo. Foi o bode expiatório da derrota no Maracanã para o Uruguai e nunca mais, a não ser em 66, 16 anos depois, você teve um goleiro negro brasileiro em Copa do Mundo que foi o Manga. Era a reserva do Gilmar. Jogou um jogo. Depois, só o Dida. Já nesse século. Quer dizer, não, não. No final do século passado. Não. Nesse século. Nesse século. Então, você veja. Ah, porque goleiro negro treme. Goleiro negro nervoso. Por causa de 50. Por causa de 50. Adade, eu vou mais longe para você. Mais longe. Em 1958, quando o Brasil foi campeão do mundo pela primeira vez, a seleção brasileira titular no primeiro jogo só tinha um negro, o Didi, porque o reserva dele também era negro, o Moacir. O Garrincha começou na reserva. O titular era o Joel, do Flamengo, branco. O Pelé começou na reserva. O titular era o Mazola, branco. Veja. Você sabe que eu joguei bola com o Gilmar, né? O goleiro de 58. Ah, é? Jogava bola no Esporte Clube City. Ele era associado ali. Sim. E ele não jogava nunca no gol. Até para não desequilibrar demais, né? O jogo. E quando ele ia para o gol, ele fazia um acordo conosco e ele só pegava com o cotovelo. Olha só. E até pênalti, a dificuldade era muito grande de bater um pênalti porque ele pegava com o cotovelo. Por melhor que você batesse o pênalti, ele com o cotovelo conseguia atirar. Era um negócio avassalador, um negócio realmente absurdo. Agora, essa cartolagem, Juca, essa cartolagem branca, como você disse, é um nó a desatar, né? Porque, ao mesmo tempo que o, vamos dizer, a ideia que se tem é que é uma coisa privada o futebol, né? Uma coisa dos clubes e tudo mais. Só que a regulação pública, a relação com o público é muito grande. Não só com o público em geral, mas com o poder público também. com as concessionárias de serviço público, como é o caso da TV. Como é que esse mundo se organizou dessa maneira, de forma tão pouco transparente? Eu diria assim. Você tem sido um crítico da maneira como essas coisas são tratadas. Eu costumo dizer que vai ser das últimas coisas a mudar no Brasil. Porque a superestrutura do esporte brasileiro e do futebol, particularmente, ela é profundamente conservadora, mas é pior do que ser conservadora. Ela é profundamente reacionária, avessa a qualquer tipo de mudança e profundamente corrupta e corruptora. não precisa dizer mais nada, você sabe disso. Os últimos três presidentes da CBF estão encalacrados com a justiça. Dois não podem sair do Brasil, o Ricardo Teixeira e o Marco Polo Deonero. O outro, Zé Maria Marim, foi solto por causa da Covid-19 nos Estados Unidos, onde cumpria a pena. Todos eles da linhagem de João Avelange, que um dia tentaram nos vender como um grande brasileiro, mas que era o chefe dos chefes, o capo, que morreu em desgraça quase aos 100 anos, tendo que renunciar ao posto de presidente de honra da FIFA e ao posto que ele tinha vitalício no Comitê Olímpico Internacional por causa do escândalo do FIFA Gate. E não é só no futebol, veja o que aconteceu com Carlos Arturo Musmo, presidente, então, do Comitê Olímpico Brasileiro e das obras da Olimpíada. Virou um meio de vida para gente incompetente nas suas vidas particulares, em regra, que foram para o futebol para enriquecer. E como os controles são muito frágeis e o futebol é uma indústria absolutamente vocacionada para lavagem de dinheiro, porque você está trabalhando, Haddad, com dinheiros intangíveis. Quanto vale o Messi? Passe, né? Pois é. Qualquer coisa que eu te diga. Qualquer coisa. Quanto vale manter uma Ferrari disputando o Mundial de Fórmula 1? se eu falar para você 30 milhões de euros por ano, você vai dizer é razoável. Mas aqui Haddad, razoável, nada. 200 milhões. Porque imagine, às vezes, os dois pilotos da Ferrari quebram seus carros no treino da sexta-feira, tem que ter outro no sábado, às vezes quebram no sábado. Ninguém sabe. Não tem referência, né? Não tem referência e não tem controle. Não tem controle, né? E aí nego nada de braçada. Agora, ocorre que do final do século passado para este, os grandes clubes europeus se organizaram de outra forma. Quase todos eles viraram empresas. E isto, evidentemente, trouxe uma nova ordem de transparência, de gestão, de cobrança. E nós não. isso explica muito do porquê ficamos tanto para trás e porquê nos transformamos em meros exportadores de pé de obra. Veja você que situação. Agora, está aí para ser decidida a Liga dos Campeões da Europa. Nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, 16 clubes, tinha 33 jogadores brasileiros. Agora, os quatro finais... Isso. Três times eram brasileiros. Isso. Isso. Agora, tem quatro times nas semifinais. Os quatro são empresa. Os quatro. E veja que curioso. Dois deles, os dois franceses, o PSG e o Lyon, dirigidos por dois brasileiros. Leonardo e Juninho Pernambucano. Por quê? quer dizer, os nossos treinadores não se dão bem na Europa. Os nossos jogadores, sim. E agora, nós temos dirigentes que se dão bem e que não têm a menor chance aqui no Brasil. São dois críticos tão ácidos como eu da estrutura do futebol brasileiro. Sim. E que foram ser bem-sucedidos lá fora. Porque aqui não tem espaço para isso. Porque tem uma visão empresarial. Porque tem a visão do negócio. E aqui nós, sem a visão do negócio, o que estamos fazendo, Haddad? Estamos expulsando os excluídos dos estádios. Estamos fazendo uma verdadeira higienização nos estádios. Transformamos os torcedores em clientes e expulsamos a massa dos estádios. As arenas, que até do ponto de vista linguístico é um absurdo. Porque a arena é um lugar que tem areia, não um lugar que tem gramado. Os estádios viraram arenas e passaram a expulsar o torcedor de menos condição econômica. E isto é uma tendência que vai ser difícil você lutar contra ela. Entendeu? E o que é pior, cada vez mais, as transmissões de futebol são por via de canais de pagar para ver. A tendência a TV aberta transmitir cada vez menos jogos. Então, é o que falta no Brasil é a gente excluir o torcedor de futebol dos estádios, que tem no futebol uma das principais fontes do seu entretenimento. Ou seja, você vai excluir do estádio e vai excluir também da TV aberta, pelo que você está falando. Isto. Quando é perfeitamente possível, Haddad, você cobrar mais caro das regiões nobres dos estádios e ter áreas populares nos estádios. Como sempre foi, né? Como sempre foi. Como sempre foi. Então, é uma situação preocupante e eu não vejo, eu não vejo, você sabe que andou-se muito nesse particular e é curioso isso, uma coisa que as pessoas não têm consciência em regra, né? Você sabe qual foi a primeira lei que o Lula assinou? Não. Foi a única lei aprovada por unanimidade nos oito anos do governo Fernando Henrique. Foi o Estatuto do Torcedor que foi aprovado por unanimidade por acordo de liderança. O Lula tomou posse em janeiro, em abril ele assinou a primeira lei. Sancionou a lei. Que é de uma extrema generosidade. De uma extrema generosidade. E o Estatuto indicou todos os caminhos para que a gente tivesse uma coisa mais civilizada. Inclusive, a possibilidade da transformação dos clubes em empresa. E aconteceu que aos poucos, como é tão comum no Brasil, esse Estatuto foi sendo reformado, reformado, reformado e virou uma geringonça, virou um monstro. Virou um monstro. Hoje é só para constar. E você culmina dois meses atrás com o senhor presidente da República, o genocida que mora no Palácio da Alvorada, fazendo uma medida provisória em plena pandemia. medida provisória, emergencial, portanto, em plena pandemia, a pedido do Flamengo, negociando com ele a volta assodada do futebol, porque ele achava que, na verdade, o futebol nem devia ter parado, porque é uma maneira de distrair a população durante a pandemia. e nós temos hoje uma situação jurídica absolutamente capenga, em que contratos perfeitos estão sendo discutidos, porque alguns clubes espertamente querem usar a medida provisória, o direito do mandante em transmitir seu jogo. Embora tenha um contrato perfeito já consolidado, e nós temos alguns jogos que não vão passar na televisão porque tem guerra de liminar ou de abafado. Até isso... Ou seja, a medida provisória afetou o ato jurídico perfeito, afetou os contratos assinados. Sim, senhor. E sobre sempre qual foi a segunda intenção da medida provisória? Foi sacanear a TV Globo. E a tal história, não é, Haddad? Tudo e qualquer coisa que seja contra monopólio terá o meu apoio. Tudo e qualquer coisa que seja contra monopólio terá o meu apoio. Então, se essa medida é uma medida que democratiza a possibilidade de transmissão, eu bato palma. Agora, desde que o intuito seja este, não seja o intuito mesquinho, que é mais ou menos a mesma coisa que ele fez em relação a querer ferrar com o jornal Valor Econômico do Grupo Globo e tirar os anúncios de balanço da mídia impressa. que é uma medida, diga-se, absolutamente justificável no mundo digitalizado, não tem por que você obrigar que se publique balanço apenas na mídia impressa. mas a finalidade era outra, era golpear uma empresa que está sendo crítica a ele. Então, é muito mixo, é muito mixo. E nessa preocupação dele, destruidora, de destruir os povos indígenas, a Amazônia, os quilombolas, o STF, se puder, a Câmara, se puder, ele avança até para isso, até para o futebol ele está avançando. Porque isso é destruir, 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 essa é a parada. É uma máquina, é uma máquina de destruição. Deixa eu te perguntar, só para fechar um conceito na minha cabeça, na Europa, os clubes, por transparência, estão se transformando em empresas e prestando contas à sociedade. Dinheiro que entra, dinheiro que sai, quanto pagou pelo jogador, ação na Bolsa, tudo às claras. Isso. E isso seria um caminho, inclusive, pelo que eu entendi, o próprio Estatuto do Torcedor, quando foi aprovado, abria essa possibilidade. E a questão dos direitos de transmissão, como é que é na Europa e como é que é no Brasil? Então, aqui no Brasil, sempre foi uma coisa negociada pelo Clube dos Treze era um contrato coletivo. Aí implodiu-se o Clube dos Treze e cada clube passou a fazer a sua negociação. E para que um jogo seja transmitido, é necessário que os dois clubes estejam de acordo no mesmo contrato. Sim. Bom, como entraram novas empresas na luta pela transmissão de futebol, você não tem hoje mais todos os clubes com a TV Globo. Você tem alguns com a Turner. E aí, esta medida provisória dá ao mandante o direito de ter a transmissão do seu jogo, independentemente dos direitos do visitante. Como é que isso é resolvido na Europa? Até para que os clubes tenham mais força. É negociado coletivamente. Porque a tua história, o Haddad, uma coisa, os americanos já ensinaram há anos no esporte. Você pega a NBA, os caras se matam dentro da quadra. Mas na hora que eles sentam para programar o ano, eles todos têm a mesma visão do negócio. A tal ponto que tem o famoso draft, em que o último colocado da NBA numa temporada tem o direito de escolher o melhor jogador do basquete universitário. em nome do equilíbrio. É fantástico isso. É de uma obviedade atroz. E aqui a gente... O esporte vem em primeiro lugar, não é? É evidente. É evidente. Aqui não. Aqui o presidente do Corinthians quer acabar com o Palmeiras. Não tem noção de que o Corinthians só tem o tamanho que tem porque existe o Palmeiras. Porque senão... É óbvio. Qual foi a solução que a Argentina deu, que teve uma polêmica danada lá na época da Cristina Kirchner? Ela tentou... A Cristina simplesmente pegou o direito de transmissão e deu para a TV estatal. E negociou com os clubes, não? Não, negociou com os clubes. Negociou com os clubes. Não prejudicou os clubes? Não. 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 Porque também tem isso, né? Você sabe que nós temos um artigo na Constituição Brasileira que diz que o esporte é direito do povo. Né? Sim. E qual tem sido o papel do Estado, Haddad, em relação ao esporte, principalmente ao futebol? Abrir o cofre da viúva para pagar a dívida de futebol sem exigir mudança no modelo de gestão. Isso tem sido a prática. Porque um dia eu ouvi do Lula Ojoquinha, você acha que eu vou fechar o Flamengo? Não vai fechar o Flamengo. Ninguém quer que se feche o Flamengo. Embora o Flamengo devesse um bilhão para o Estado brasileiro. Vamos achar um jeito de você pagar isso aí. Mas nós vamos achar um jeito de você administrar isso aí melhor. não vou não vou te permitir pagar a dívida com o meu dinheiro a dívida que você fez e você continuar agindo da mesma maneira. Parece evidente. O que se fez na Itália? Lá atrás nos anos 80 com a mão direita o governo italiano pagou a dívida. Com a esquerda obrigou os clubes a virarem empresa. Entendi. Se não virar não paga a sua dívida. Olha só. Clubes endividados. O torcedor pobre longe dos estádios. O torcedor pobre talvez comece a ter dificuldade de assistir pela televisão os jogos que agora é tudo pay-per-view. Jogadores de talento todos sendo exportados. A Champions League absorvendo o talento do mundo inteiro. Virou a NBA do futebol. A Europa hoje é para o futebol que os Estados Unidos é para o basquete. Exatamente. 50 estados americanos lá virou uma coisa assim. Essa meninada a gente aprende a jogar. a bola na praia no clube não sei o que. Essa estrutura não corre risco de longo prazo de você perder a base mesmo de sustentação. Imagina daqui se isso permanecer assim durante décadas. Se a gente não encontrar uma saída para esse embrólio. você não teme que a própria popularidade do futebol em relação às crianças e tal ela não pode perder um pouco da aderência que tem à cultura brasileira? A gente não tem não corre algum risco de isso acontecer? Mas muitos riscos. Saudade do céu. Veja bem. Comecemos do começo. São fatores que explicam o empobrecimento do futebol brasileiro a especulação imobiliária. Acabou a várzea. Onde tem várzea? Onde tem várzea hoje? Em São Paulo. Bem lembrado. O próprio futebol na praia o aumento da população e a frequência das praias prejudicou o futebol porque não dá para ficar lá 22 caras jogando bola num pátano num pedaço de areia. Então tem horários de noite não sei o que e tal. Já não é mais daquilo que era antes. Bom, começamos a exportar. Não é que nós começamos nós começamos sim pelo Zico, pelo Sócrates, pelo Falcão, jogadores já consagrados. Mas hoje a Dade tem casos de jogador que eu estou vendo na televisão a transmissão e o narrador fala bola com o Jorginho. Eu falo mas que Jorginho é esse? Será que ele é português e eu não bobiei? Aí eu vou ver. é um cara que jogava no futebol de Alagoas, foi jogar na Ucrânia, fez sucesso na Ucrânia e foi para a Itália ou foi para Portugal e está brilhando. Você nunca viu jogar no Brasil. Nunca viu jogar no Brasil. Então, agora, veja resultados. A última Copa do Mundo vencida por um time sul-americano foi em 2002, o Brasil. De lá para cá, Dade, não é que apenas os europeus foram campeões. Apenas uma vez teve um sul-americano depois disso na final que foi a Argentina aqui na Copa do Brasil. De resto, você já teve Croácia, você já... Virou... É um torneio de europeus. Torneio de clubes. Torneio de clubes. Que o São Paulo ganhou três vezes, que o Santos ganhou duas vezes, que o Inter ganhou, que o Corinthians é o último campeão sul-americano do Mundial de Clubes. Em 2012, de lá para cá, houve oito competições. Não demos para o começo. E ainda com alguns vexames de ser eliminado na semifinal por time da Ásia ou por time da África ou chegar na final e tomar de 4 a 0 como o Santos tomou do Barcelona, que levou um bairro. Enfim, eu não só vejo esse risco, como te digo, a garotada você vê na rua com a camisa do Barcelona, com a camisa do Real Madrid, com a camisa do Bayern Munich, do Chelsea, do Manchester, competindo com as camisas dos clubes brasileiros. É absolutamente inevitável que isso aconteça. agora, nós continuamos a ser os produtores dos melhores jogadores do mundo. Eu repito, tinha 33 brasileiros na oitava de final da Liga dos Campeões. de 16 clubes, de 16 clubes, você tinha três brasileiros. Você pega o Paris Saint-Germain, que vai jogar a final, a semifinal amanhã, além do Neymar, Thiago, Marquinhos. Você pega o Lyon, tem seis brasileiros. Seis. mais brasileiros do que estrangeiros. É isso. Do que francês. Do que francês. Mas que nós corremos desse risco, corremos. Nós cuidamos muito mal. Muito mal. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que também me ocorre, que é... Esse descolo... Eu não sei se é real, porque eu não acompanho o futebol nem 2% do que você acompanha. Claro. Esse descolamento, a impressão que me dá, Juca, é que os... De alguma maneira, os jogadores, por mais que... Primeiro que ninguém enriquecia como se enriquece hoje. Não existe a desproporção, sei lá, a grana que tem um Cristiano Ronaldo, um Messi, um Neymar. Nem sei. Nem sei a grana que esses caras têm. É coisa de centenas de milhões de dólares. É um negócio não é? Então, isso não existia na seleção de 70, de 74. Isso é um fenômeno... Eu não sei, acho que é um fenômeno que deve ter o quê? Não tem... 30 anos. É de 80 pra cá. Tem 40 anos. De 80 pra cá. Tem 40 anos. É. Porque, antes disso, você não ouvia falar de um jogador ficar bilionário, pô. Não. Não existia isso. Bom, isso, em primeiro lugar, eu acho que tem um descolamento da realidade social do seu país, do... Né? E a gente vê, assim, que eu fico pensando, será que um Sócrates é possível nos dias de hoje? Será que um Maradona é possível nos dias de hoje? ou seja, um cara que, apesar da fama, apesar dos títulos, apesar de toda a celebridade que era, eu não sei, mas tinha uma liga com a vida real, com a vida do povo, com a sensação de que o cara devia alguma coisa pro seu país. Eu até vejo, assim, o Cristiano Ronaldo é uma pessoa que, vez ou outra, dá uma declaração que você nota ali que tem um cara ali, que tem um cidadão que está preocupado com o mundo, que está preocupado com as questões importantes, mas tem sido cada vez mais raro isso acontecer. O que é o mundo da fantasia que está se abrindo? O que está acontecendo? Estão morando fora, não vêm mais para o Brasil, quando vêm, vêm de iate, vêm de jatinho. O que está rolando na cabeça? O Juninho mesmo é um sujeito com uma consciência política muito incomum. no mundo do futebol. O Juninho Pernambucano é um luxo, como cidadão do mundo. Sem dúvida. Um sujeito com uma consciência crítica, uma capacidade de... O que é você que está nesse meio? O que você me diz? primeiro, o atleta, em regra, e no mundo inteiro, é um cara voltado para si mesmo, para o próprio umbigo, porque tem carreira curta, porque está preocupado em ganhar o jogo do fim de semana, em bater o recorde na piscina, na pista, dois dias depois, e pouco preocupado com o seu entorno. Ele está focado no resultado dele. Em regra, esse é o esportista. E tanto isso é verdade que a gente tem os exemplos que a gente pinça. O Mohamed Ali, que até mudou de nome ao se recusar a ir lutar no Vietnã. Perdeu o cinturão de campeão mundial dos pesos pesados, foi preso, virou muçulmano. O Mohamed Ali. Os dois atletas negros americanos que fizeram o sinal das panteras negras, do Black Power, no pódio em 68 no México, e que se ferraram por causa disso, na Olimpíada de 68. E aqui no Brasil, você tem o Afonso, que foi um mártir, você tem o Sócrates, o Vladimir, o Casagrande, o Juninho, o Pernambucano. Vou te contar um episódio rapidinho, só para você ter uma ideia. Às vésperas da Copa aqui no Brasil, eu recebi uma ligação e na hora até achei que era trote, de um cara falando em francês, dizendo, Messia Jucá, você é Daniel. E eu falava em português com ele, Daniel é o meu filho, Daniel conhece uma porção, que Daniel? Messia Jucá, você é Daniel Combandie, Daniel Lerouge. Ele tanto insistiu que eu parei o carro, estava no celular, falei, Daniel Lerouge? Bom, para quem não sabe, Daniel Lerouge foi um dos líderes de maio de 68 na França, porque parou a França, a revolução do proibido, proibido e tudo mais. Daniel Lerouge vinha ao Brasil e fazia um documentário sobre a Copa de 14. Fez, magnífico documentário, um documentário marginal. Pintou uma coisa... Nem sabia que ele se meteu com audiovisual? Sim, sim, sim. Fez um documentário delicioso pela borda da Copa, com uma Kombi pintada de Sócrates, com todas as portas e tal. Eu fiz um trecho desse documentário com ele. O Raí fez outro, uma liderança comunitária aqui da Zona Leste fez outro. Ele fez um documentário belíssimo. Bom, ele veio aqui em casa. Claro, essa conversa terminou ele marcando de vir aqui. Veio aqui em casa. E aí, a primeira pergunta que ele me fez, veja como são as coisas. O Juco, o que explica o jogador de futebol brasileiro ser tão consciente politicamente? Eu falei, como, Dani? Olha só. O contrário do que eu estou te perguntando. Isso. Eu falei, onde você tirou isso? Ele falou, ué? Ele falou, veja o Sócrates, veja o Afonso, veja o Reinaldo, o Cláudio Casagrande. Eu falei, tá bom, quem mais? Não dá duas mãos, Dani. Como não? Aí ele começou, o Sócrates, o Afonso, o Tostão, o Reinaldo, o Paulo César Caju, o Vladimir, o Casagrande, o... Parou. O Paulo André parou no oitavo. Eu falei, viu? Aí virou-se para mim e falou, tá bom, você tem dura razão. Me dê oito europeus. Não tinha. Não tinha. Não tinha, Adad. E tem oito? Não. Não tem oito, né? Não tem. Não tem. Não tem. Então, na Europa, ah, o famoso Paul Breitner, que era o lateral da seleção alemã, que era maoísta. O Eric Cantona. você não tem atletas que se coloquem politicamente. Na África, você tem. Gozado. Você tem. E na região da velha Iugoslávia, você tem também, por causa das guerras. Tanto no futebol, como no basquete. Porque virou uma questão. O sérvio tinha que ter uma posição, o croata tinha que ter uma posição, e por aí afora. O que é pior nisso tudo, Adad, é o seguinte. Embora eu defenda até a morte o direito do Felipe Melo ser um eleitor do Bolsonaro, e lamente, lamente profundamente, mas eu entendo. Porque qual é o raciocínio? O cara veio do nada, criou uma fortuna. O que ele faz, Adad? Ele reproduz o discurso da segurança. do carro blindado, do condomínio com segurança, e da arma para defender o meu patrimônio duramente conquistado. Eu só podia conquistar esse patrimônio jogando bola. Não me venha um pivete na esquina roubar meu relógio. Merece tomar um tiro. Ele não olha para o pivete como o vizinho que ele tinha no lugar em que ele vivia. Entendeu? Ele diz que o filho dele não é aquele pivete. é a discussão da meritocracia brasileira. Sem tirar nem pôr. Sem tirar nem pôr. Entendeu? Agora, Juca, no teu caso pessoal, porque, pelo que você... a gente, obviamente, que sabe que todo posicionamento crítico tem um custo. Sim. Só não tem custo quando você elogia o status quo, quando está tudo bem para você. Não mexe em nada que está tudo bem, que é o que a elite quer ouvir, que está tudo bem e não precisa mexer em nada. Quando uma pessoa tem uma visão de nação, uma visão de país, uma visão de humanidade, ele fala, não, não está tudo bem. está cheio de coisa para mudar e nós temos que pensar em mudar. Isso tem um custo que ninguém gosta. Os de cima não gostam de ouvir isso. Gostam de ouvir outra coisa. Gostam de ouvir que as coisas estão indo muito bem, obrigado. Pessoalmente falando, você, sempre com a elegância que lhe é peculiar, nunca deixou de se manifestar sobre os assuntos importantes da vida nacional. e você está num meio que é TV, que é jornal, enfim, você é uma figura pública. Isso te custou? Quanto te custou e... Eu sei que te custou, mas quanto te custou e se é um preço que você pagaria sempre que requisitado com tranquilidade? Vou te contar um outro episódio que responde a sua pergunta. Eu era comentarista da TV Globo quando Fernando Collor e Zélia congelam a poupança. Plano Collor. Fernando Collor. Não, Plano Collor. Quando ele anunciou o Plano Collor. Exatamente. Chego na TV Globo, encontro Lilian Wittifib soltando fogos pelas narinas. porque tinham, claro, também congelado a poupança dela. E eu viro para ela e digo, eu chamava ela de Tia Lilian só de sacanagem. Tia Lilian, bobagem, dinheiro a gente ganha de novo. Para mim, que aos 20 anos estava disposto a morrer na guerra contra a ditadura, congelar o meu dinheiro, dane-se. ela ficou indignada e me disse, isso não é atitude de cidadã, ela tinha toda a razão. Porque é o seguinte, Haddad, eu era, desde os 17 anos, militante político. Corri, só estou vivo porque tinha um cidadão chamado Joaquim Câmara Perreira, o velho Toledo, braço direito do Marighella, que ao perceber que íamos morrer todos, me mandou cair fora. Senão, não estaríamos tendo aqui essa conversa. Porque era aquela história, você sabia que estava derrotado, mas você tinha um compromisso com as pessoas e paciência. Era um equívoco, era um equívoco. Tínhamos alguma chance, nenhuma chance. Agora, era um equívoco, motivado por sensibilidade e por indignação. Porque tinham interrompido a democracia brasileira. Então, eu não admito que me chamem de terrorista, de hipótese alguma. Terrorista foi quem deu o golpe de 64, civis e militares. Eu não. Eu era um moleque idealista, romântico, como tantos e alguns e quantos perderam a vida de alguns queridíssimos meus. A partir daí, eu viro jornalista, eu nunca abdiquei do que eu acho que é a essência da profissão. E eu sei que é pretencioso dizer, mas eu não acredito em jornalista que não queira melhorar a esquina da rua onde mora, a cidade em que vive, o país em que nasceu, com o perdão da pretensão, fazer um mundo melhor. Essa é a missão do jornalista. é ser de oposição que o resto é armazém de secos e molhados, como dizia Milor Fernandes. E quem se curva diante do opressor mostra o traseiro o comprimido? Ponto. Ou me atura, sim, ou não me atura. Agora, houve quem, num determinado momento, depois de 25 anos, o gestor abriu, achou que não podia mais, porque tinha que fazer acordos para comprar direitos de televisão quando abriu, entrou na televisão. E aí, bom, vai embora, vai ver se tem algum outro lugar que te aceite. teve. Eu não posso me queixar, Haddad. Eu não posso me queixar. Dizer para você que eu me dei mal assim. Não me dei mal. Tem muito mais do que eu preciso ou do que eu imaginava que teria quando comecei a minha vida profissional. Agora, tem o preço. Tem o preço dos caras que vêm te xingar na esquina, te chamar de petista filha da puta porque você é contra o impeachment ou porque você achou uma injustiça a prisão do Lula. Só que os fatos, a história, isso é uma coisa que você tem como eu tenho. A gente sabe que a história vai nos dar razão. Sabe? Com certeza. Estamos vendo. Hoje o Fachin dizendo que foi um erro não deixar o Lula ser candidato em 2018. Que loucura, né? Está vindo mais rápido do que eu imaginava, Juca. Sim, eu também. Eu também. Porque a verdade histórica leva uma geração para você desvendar. Então, eu tinha muito medo, Haddad, muito medo que acontecesse com o golpe de 16 o que aconteceu com o de 64. Que só ficou comprovado que nós não éramos paranoicos ao dizer que tinha intervenção do imperialismo Bianchi quando começaram a abrir os papéis do Congresso e tudo mais. E ficou claro que a sexta frota estava no litoral brasileiro, que o Lyndon Johnson tinha mandado intervir o diabacuado. O telefonema do Lyndon Johnson é a coisa mais escancarada do mundo. É a voz dele, o telefonema dele, do governo dele. As andanças de Delanyol e Moro pelo Departamento de Justiça americano também estão cada vez mais claras. Cada vez mais claras. E nós estamos vendo o que está acontecendo. Nós estamos vendo uma retomada de consciência de que se cometeram injustiças atrozes. Outro dia, eu entrevistava o Cristiano Zanin, para quem não sabe, o advogado do ex-presidente Lula, e eu dizia para ele, mas, Zanin, depois disso tudo, o Lula não vai entrar com retorção contra essa gente? Porque, objetivamente, não só ele passou 580 dias preso como ele foi alijado de uma eleição. Tem um prejuízo... Pode dar entrevista. Isso. Tem um prejuízo moral aí que não tem preço. E o Zanin, com aquela calma que você conhece bem, não, julga alguma coisa a cada vez, primeiro a outra tarde, tudo bem. Mas, quer dizer, esse sentimento, na verdade, sempre foi o sentimento que me moveu. O sentimento não é de generosidade, não, tá, Adade? É de justiça. É diferente. Eu procuro ser justo. Procuro ser justo. E aí estou disposto a pagar qualquer preço por isso. E sem queixa. Sem mimimi. Deixa eu te falar uma coisa. Muita gente não pensa com você. Lutou com você lá atrás, antes do golpe, e de repente veio o golpe e começaram a se adequar ao mundo e hoje não sei se podem, não sei se deveriam ser chamados como jornalistas ainda, porque a impressão que me dá é que são mais ideólogos do status quo do que propriamente jornalistas. Como é que é ver? Porque eu sou de uma geração seguinte à tua. Nós devemos ter alguns anos de diferença entre nós, porque eu não vivi o golpe militar, eu nasci em 63. Você já tinha 16, 17 anos, então você é... 13 anos. 13 anos. Você é 12 anos mais velho que eu. Como é que é ver pessoas que estavam na luta pela democracia e de repente em 2018 se dispõe para derrotar o PT a votar num sujeito que é do porão da ditadura militar? Porque não é nem da ditadura militar. Ele veio dos... É o rebotalho da ditadura militar. E de repente esse cara consegue, esse profissional consegue colocar na cabeça que ele está fazendo bem para o país. não. Ele sabe que ele não está. Ele sabe que ele não está. Ele se vendeu e sabe que se vendeu. Os que eu conheço e com os quais infelizmente rompi, porque uma coisa é o campo da divergência. Vou lhe dar um exemplo. Eu sou capaz de me dar muito bem com o Reinaldo Azevedo. Eu já conheci o Reinaldo Azevedo defendendo as posições das quais eu discordava. completamente. Bom, via ele defendê-las... A vida das... Isto. Via ele defendê-las com graça, via ele defendê-las com cultura, achava que ele exagerava em algumas coisas que me irritavam, o negócio do tetralha e tudo mais, que ele ridicularizava figuras que ele deveria respeitar. mas, enfim, eu sei também o quanto eu sou capaz de ironizar um adversário e tudo mais. Eu entendi. Ele sempre foi um cara de direita. Quer dizer, não sempre foi. Ele foi trouxista. Ele depois foi para a direita. mas aqueles caras que eu vi lutarem juntos pelas diretas e que hoje puxam o saco desses malucos, porque não é a questão de que eles estão apoiando o Geraldo Alckmin, ou nem sequer... Eu ia falar o Amoedo, o Amoedo é cada vez mais dessa mesma laia, para mim, muito claro. O Partido Novo é o PSL de Grife. Vou lhe contar. Não sobra ninguém ali. Mas, enfim, com esses eu rompi. Eu rompi, porque eu não consigo mais conversar com eles. Porque eu sei que eles sabem que eles estão vendidos em nome de um saco de moedas. para manter seus privilégios, para manter seus luxos, e com esses não tem conversa. Não dá. Porque eram pessoas que, enfim, você tinha na conta de amigos e que se perderam inteiramente. Agora, esses... O Haddad, de novo, a história. Veja como a história olha para o Alberto Diniz ou para o Clóvis Rossi, que não era exatamente um homem de esquerda, ou para tantos. E veja como ela olha para o Amaral Neto, para o Cláudio Marques. Essa gente vai pagar o seu preço. Vai pagar o seu preço. E é triste ver, não é? É triste. É muito triste. É muito triste. Juca, você que viveu aí com 13 anos de idade, você viveu o primeiro susto aí, e mesmo assim se envolveu em política. Como é que você está vendo assim, na boa, sem... Não estamos aqui para vender ilusão para ninguém. Bolsonaro aí com 35%, 33%, 37% de ótimo e bom. um sujeito que em Brasília, 10 anos atrás, era visto como uma caricatura de mau gosto. Não era uma caricatura apenas de muito mau gosto. E a quem mal se cumprimentava porque era uma pessoa para falar o mínimo, desprezível na convivência humana. Tinha nada de bom dentro dele, sem que você pudesse aproveitar. E, de novo, não tem nada a ver com divergência. Eu aprendo muito conversando com gente que pensa diferente de mim. Se uma pessoa pensar 100% igual a mim, eu não vou aprender nada com ela. Claro. Então, a gente aprende com uma opinião bem fundamentada, com um argumento e tal. E aí você vê o que que, na tua opinião, de alguém que está vivendo pela segunda vez na vida, tomando um susto histórico, vamos dizer assim, de falar... Às vezes eu acordo e falo, pô, eu estou no Brasil, isso aqui está acontecendo mesmo. Por vários dias eu acordei com a sensação de que não era real o que eu estava vivendo. Depois me acostumei, porque passo um mês, dois, três, um ano. O que que você, com a tua experiência, o que que você me diz? Então... Porque eu peguei o período da redemocratização. Eu ainda peguei o finalzinho da ditadura, mas o final da ditadura, eu já não perdi nenhum amigo, nenhum amigo meu, amigo assim, de classe, amigo de militância estudantil, não perdi nenhum amigo, nenhum amigo meu foi preso, né? Então, eu já vivi, teve bomba, cavalaria, essas coisas, eu vi também. Mas, perto do que a tua geração, um pouquinho, atrás de você, viu, é uma coisa completamente diferente. O que que você diz para quem está nos assistindo? Vamos superar essa barra? Eu digo o seguinte, eu achava que eu ia fazer essa pergunta para ele, entendeu? E não ele fazer para mim. Eu até ameacei ele antes da gente entrar no ar, que o papel aqui de entrevistador devia ser meu. E eu ia te perguntar, mas já que você me perguntou, vou te dizer sem meias palavras. sim, eu jamais imaginei que aos 70 anos eu fosse viver o que eu vivi aos 14, 15, 16, até, né? A maioridade, eu fui votar para presidente da República a primeira vez, junto com o meu filho mais velho, ele com 16 e eu com 39. Isso dá medida, né? Eu estou muito preocupado, Haddad, porque eu andei mesmo também acordando, achando que estava vivendo uma pegadinha, dizendo, não, isso aí não é sério, né? E cada vez mais percebo o quanto isso é sério, o quanto isso tem método, né? O quanto está em marcha uma tentativa de, ao contrário do que eu vivi na campanha das diretas, que era uma briga pela redemocratização, hoje nós temos uma briga pela manutenção do pouco de democracia que a gente ainda mantém. Digo para você o seguinte, eu, quando tinha 20 anos, tinha muito medo de ser preso, como acabei sendo. E por que eu tinha muito medo de ser preso? Porque eu sabia que eu estava cometendo uma ilegalidade, não uma ilegitimidade, mas eu sabia que eu estava indo contra a ordem estabelecida no Brasil. Então, eu tinha muito medo de ser preso, ir para o doicote, como fui, tinha medo. ser torturado, tinha medo. Medo. Eu não afasto a hipótese, hoje aos 70, avô de duas netas e voltar a ser preso. Não deu medo nenhum, Adade. Porque a minha experiência de vida e a minha superioridade sobre esses que eventualmente possam me prender é tamanha que eu tenho certeza que se isso acontecer, eu vou estar o tempo inteiro de dedo em riste e de dedo em riste neles. E se bater, bateu, se matar, matou. Agora, o que me angustia muito nesse momento, você sabe que eu sou a favor de uma frente ampla até doer, repito isso para quem quiser ouvir, para impedir esta arrancada contra a democracia no Brasil, que teve uma interrupção graças à prisão do Queiroz, mas eu não me iludo com o silêncio, dessa gente, porque tenho certeza que o que eles estão urdindo em silêncio é contra nós. O que me preocupa, Dade, é o quanto nós perdemos a narrativa. O que me preocupa é ver essas pesquisas dando esse índice de popularidade, é ver a justificativa mera que o índice da popularidade é em função do auxílio emergencial, porque eu sou a favor que se mantenha e que se aprofunde o auxílio para os que precisam no Brasil. Mas eu me dou conta do quanto nós não fomos capazes de informar a cidadania e de formar a cidadania e que isto pode nos levar ao pior dos pesadelos, que é uma reeleição desse cidadão, desse cidadão. Desse cidadão que tem como farol um maluco que mora nos Estados Unidos, hoje correu um vídeo dele dizendo o seguinte, o sonho de toda menina de 10 anos é ter uma boneca, é ter um bebezinho. Qual é o problema? Se foi estuprada e engravidou, faz uma cesárea com a ajuda de uma tia, de uma avó, cuida da criança e vão viver todos felizes. O que é o vídeo, Júlio? Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. Meu Deus do céu. O guru do presidente da república. Quando eu vejo o que aconteceu com essa menina e a manifestação de alguns doidos que vão ao hospital chamá-la de assassina, com o estímulo da ministra de Direitos Humanos no Brasil, eu falo, meu Deus, qual é a nossa culpa nisso? Como é que nós deixamos chegar a esse ponto? E aí, Haddad, não tem projeto pessoal, não tem nada que me convença. Tem que haver uma forte frente até doer para a gente evitar que isso aconteça. Se você perguntar para mim, o Juca, quem é o seu candidato a prefeito em novembro, eu vou dizer para você, é quem puder derrotar o candidato bolsonarista. Em qualquer cidade do Brasil. Em qualquer cidade do Brasil. É aplicar uma derrota no candidato da extrema-direita. Porque o que nós não podemos é correr o risco. Porque, Haddad, você é prova, testemunha disso. Você conviveu quatro anos com um governador que não tinha nada a ver com a sua cabeça. mas foi possível conviver. Claro. Agora, você não conviveria com esses que estão aí. É porque o convívio é que é impossível. A palavra com. Isso. Eles não interagem. Agora, o que eu me disponho hoje, Haddad, é conversar com quem votou no Bolsonaro. É falar, amigo, você se arrependeu, você está indo, vem cá, olha aqui, tem candidatos para você votar à direita. Não, eu não quero que você vote em quem eu voto. Eu não quero que você vote no bônus. Não, tem candidatos à direita, decentes, que você pode escolher. Mas olha, olha, em quem você votou e o que está fazendo no país. É claro que não dá para conversar com o terraplanista, porque aí não dá. Eu digo sempre, Cassio, desse governo tem um ministro que é o único brasileiro que é testemunha de que a terra é redonda, porque ele viu lá de cima. Ele não pode falar isso porque ele perde o emprego. E está no governo terraplanista. Quer dizer, não dá para conversar com o terraplanista, não dá para conversar com o garoto propaganda da cloroquina, mas dá para conversar. A maioria que votou nele não é terraplanista, nem é adepto da cloroquina. E é com essa gente que a gente tem que falar. E nós não estamos sendo capazes de falar. Essa que é a verdade. E nós temos que falar. E a pandemia atrapalha até isso. Até isso, eu sei. Você circular o país, você conversar com as pessoas. A verdade, você se lembra, eu fui te entrevistar na TV da Bahia às vestes da eleição. Sexta-feira. Quando a Rede Globo não quis fazer o debate. Exatamente. Comigo sem ele. Que é uma coisa absolutamente imperdoável, porque é a praxe. O senhor não quer ir? Olha, vai ficar uma cadeira vazia e nós vamos entrevistar o seu adversário. Isso é praxe. E eu te confesso que, depois da entrevista que eu saí com o Bob Fernandes e com mais outros para jantar num restaurante, eu saí de Salvador numa alegria. porque eu vi ali um pulsar de uma gente que estava otimista e que estava agradecida a um jeito de fazer o Brasil. E eu te confesso que eu tive a ilusão de que... Eu dizer, não, não é possível porque é o seguinte, ódios ao PT de lado. Não é possível que ninguém minimamente racional compare o Haddad com esse maluco e acabe votando nesse maluco. Não é possível. E a gente viu que não é o povão apenas. Quanta gente ilustrada foi capaz de votar no maluco achando que ia controlá-lo. Que ia controlá-lo. Achando que... E hoje estão sem saber o que fazer, né? Agora, só que nós também estamos meio sem saber o que fazer. Nós que nunca tivemos dúvida. Porque uma coisa eu te digo, o único estelionato eleitoral desse cara é a junção ao centrão. É o único. Porque todo o resto ele falou que faria. E está fazendo. Era destruir, 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 armar, armar, armar. Viva la muerte! É o grito que falta ele dar. Como deu lá o general franquista no Congresso Espanhol. Viva la muerte! esse... Esse... Agora, nós temos que saber criar um antídoto para isso e propor de novo a esperança para esse país. E estamos com dificuldade. Isso me angustia muito, muitíssimo. Juca, nós estamos nos caminhando aqui, nos caminhando para o final e eu queria te fazer uma pergunta. Você topa, toparia entrar na política eleitoral, partidária? Não. Não, eu te diria... Vou te dizer... Se eu te convidasse aqui para... Não, não, não. Para pensar um projeto de médio prazo para... 22, 24... Discutir um projeto, ajudar a fazer um projeto, você sabe que você conta comigo. Mas você sabe que o Franco Montoro queria que eu fosse candidato a deputado. Depois quis que eu fosse candidato a senador. Eu tive boas relações durante muito tempo com ele, com o Covas. Tinha gente no PT que queria que você fosse candidato a prefeito. Isso, teve gente no PT que queria... Eu sei disso. Eu sei disso. Eu sei disso. Mas eu não tenho a menor vocação para isso, é um defeito meu, eu não tenho vocação para ser homem público, eu não tenho vocação para fazer licitação, para tirar uma cópia de um papel, não tenho. Eu sou muito ansioso, sou orcaholic, eu durante algum tempo e eu acompanhei o ministro Pelé a pedido dele. Dois meses em Brasília, eu quase enlouqueci, Haddad. Eu imagino o que você passou, os anos que você passou como ministro da Educação, que cada coisa precisava pedir autorização para não sei o que, eu fazia uma... E eram coisas assim, não, não escuta, mas manda comprar lá. algumas coisas... Rosaicas, né? Algumas coisas eu paguei do bolso. Não, 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 eu cumpro isso aí, senão não sai. Entendeu? Então, eu não tenho a menor vocação para isso. E como a ex-presidenta Dilma Rousseff, eu não tenho paciência para conversar com um certo tipo de deputado. E foi o erro dela. O Lula tem. Não, vai precisar ter. Precisa ter, eu sei. Eu admiro, tenho uma admiração por essa capacidade que vocês têm. Eu não tenho. Eu não tenho. Não conte comigo para isso. Não insista, pelo amor de Deus. Eu conversei nessa segunda-feira com o nosso queridíssimo Jukak Furi, que é uma figura encantadora que vocês conheceram um pouquinho melhor hoje. Eu tive o prazer de conversar com ele durante essa hora. Todas as segundas eu procuro convidar alguém desse gabarito. Não é fácil atingir o gabarito do Jukak, mas desse gabarito. Na próxima segunda nós vamos estar às oito da noite nesse mesmo canal aqui na OU TV e nas redes sociais. De coração, Jukak, abraço forte em você e na família. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você. Adorei a conversa, Adade. Abraço. Valeu. Grande abraço. Para nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.